Olha, tem gente que não se cansa de criticar o governo do Lula pelos mesmos motivos de sempre. Tem uma certa irritação, uma baldade, uma coisa insuportável, que é a existência do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O BNDES, desde que foi fundado, já financiou milhares de empresas no Brasil, principalmente na área industrial, também fez financiamentos importantíssimos para melhorar a infraestrutura do país. Ferrovias, setor elétrico, eletrobras, construiu linhas de metrô, esse papel do BNDES nenhum outro banco faz, só o BNDES. Mas o capital financeiro, a grande mídia e, principalmente, os atores externos, a economia externa do Brasil, não querem que o BNDES exista. Para eles, é uma coisa que incomoda. Por quê? Porque o BNDES, quando funciona, faz a economia brasileira crescer. Uma coisa que também eles vivem a criticar, o Brasil financiar, o BNDES financiar, a atuação de empresas no exterior. Eles vêm sempre com o exemplo de Cuba e Venezuela, quando o governo brasileiro, através do BNDES, financiou a venda de produtos brasileiros no exterior. As empresas brasileiras exportaram produtos, exportaram serviços de engenharia, o Brasil ganhou, mas, mesmo assim, eles criticam. Criticam dizendo, ah, mas Cuba e a Venezuela não pagaram esse empréstimo. Ora, pergunto eu, o governo Bolsonaro foi cobrar essa dívida? Nunca, nunca foi cobrar. Nunca sentou na mesa com Cuba nem com a Venezuela. Aliás, ele reconhecia um governo fantoche na Venezuela que nunca governou nem o quintal da sua casa. Nunca sentou com Maduro para, de fato, discutir a dívida da Venezuela, nem muito menos com o governo cubano. Está na hora, exatamente, é do governo, através do BNDES, voltar a financiar essas atividades de exportação. Mas o BNDES não vai parar por aí. O BNDES, no governo Lula, vai investir na micro e pequena empresa, porque é lá que está a geração de empregos. Então, todos os programas para modernizar essas empresas, para modernizar as pequenas indústrias, para fazer com que elas cheguem num patamar tecnológico equivalente à tecnologia usada nos principais países do mundo, vai ser feito através de recursos do BNDES. Então, minha gente, pode acreditar, o nosso banco, que é um banco que foi criado, que tem recursos públicos, esse banco vai ajudar o desenvolvimento do país. O Aloysio Mercadante é o novo presidente, compôs uma diretoria muito competente, vai ter uma preocupação com as pequenas empresas, como eu falei, mas também com a transição ecológica, certo? Para que a gente tenha uma produção no Brasil que cause cada vez menos impacto no meio ambiente, a chamada economia de baixa emissão de carbono. É isso que nós queremos. O Brasil tem que evoluir muito nesse aspecto. Queremos novas tecnologias, tecnologia de informação, comunicação 5G, investimentos para pesquisa também. É isso que nós vamos ter. O BNDES vai cumprir seu papel. O Brasil vai crescer, vai desenvolver e vai gerar empregos, apoiando inclusive a micro e pequena empresa. Aliás, apoiando principalmente a micro e pequena empresa.